A potenciação, ela tem dois termos, a base e o expoente. Então toda potência tem dois termos, a base e o expoente. O que significa o expoente? Ele representa quantas vezes eu tenho que multiplicar a base. Ou seja, o número 2 tem que ser multiplicado 3 vezes nesse exemplo aqui. Por quem? Por ele mesmo. Então 2³ nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2. Então 2³ nada mais é... Ah, eu não falei o que é o cubo, né? 2³, quando é a terceira a gente fala que é o cubo, tá? 2³, que é a mesma coisa que 2³, é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E qualquer número pode ser representado por uma potência. Por exemplo, o número 2 sozinho, ele tá multiplicando quantas vezes por ele mesmo? Uma única vez. Então, se tem o expoente 1 ou se não tem nada, significa a mesma coisa. Essa é a primeira regrinha que a gente vai determinar, tá? Se não tem nada aqui no expoente, significa que é o expoente 1. Afinal, 2 e 2 elevado a 1 é a mesma coisa, porque eu tô multiplicando uma única vez. Certo? Então, se não tem nada, é a mesma coisa que o expoente 1. Olha só, 2³, 2³ é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Se você parar pra observar, olha o que aconteceu aqui, ó. Se eu somar todos esses expoentes, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Bateu com esse expoente aqui. Essa é a primeira propriedade da potenciação. É a multiplicação de potência de mesma base. Eu tô multiplicando várias potências de mesma base. E a regrinha diz o seguinte, se eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os seus expoentes. Eu vou apagar aqui, ó, pra poder caber, ó. Então, se eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, não importa o expoente. Tô colocando expoente A e expoente B. Mas tem a mesma base, eu mantenho a base e somo os seus expoentes. Multiplicação de potências de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Primeira propriedade da potenciação.